Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema FENACOM, SESCAP e SESCOM, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, URP, parceiro do contador. Empresários contábeis do Espírito Santo comemoraram o Jubileu de Prata do SESCOM. Durante essa trajetória de 25 anos, quantas coisas aconteceram, quantas lutas, quantos espinhos, quantos obstáculos, mas especialmente, quantas conquistas. Portanto, hoje é dia de comemorar não apenas 25 anos como um número físico, mas para comemorar sim 25 anos de uma história de sucesso. Há 25 anos, a entidade que representa as empresas de contabilidade Capixabas entrou em cena para defender os interesses de seus associados perante as autoridades administrativas e judiciárias, promovendo a união e a difusão de conhecimento entre seus representados. Estou muito feliz por poder oferecer aos associados essa festa em homenagem aos 25 anos do SESCOM. É uma data muito importante para nós. Foram muitas conquistas, muitas vitórias. Teremos muitos mais pela frente. Toda a história da entidade foi apresentada por sua atual presidente, Dolores Zamperline, que entregou homenagens àqueles que ajudaram a entidade durante a sua existência. Isabel Rodrigues Lipke representou os diretores da primeira gestão do SESCOM Espírito Santo. O primeiro presidente da entidade, Fernando Campagnoli, também foi homenageado. O vice-presidente da região sudeste da FENACOM, Jacinto Ferigueto, entregou a homenagem para a atual presidente. A festa foi prestigiada por autoridades do segmento contábil de todo o país, mostrando a união da classe. Meus parabéns por esse um quarto de século. Todos nós sabemos que o tempo de vida de uma empresa no país é muito curto. Só empresas ou entidades que têm 25 anos demonstram que realmente está prestando um bom serviço para os filiados associados. O presidente do CRC, Espírito Santo, que faz parte da diretoria do SESCOM há 15 anos, desejou superação. Quero que muito sucesso pela frente venha, mesmo com todas essas dificuldades, mas com certeza o trabalho do SESCOM é muito importante para o empresário do Espírito Santo e vai continuar fazendo muito sucesso. Em 2019, o SESCOM Espírito Santo vai ser o responsável pela organização da 18ª Conescape, maior evento empresarial de serviços do país. E os vizinhos do SESCOM Rio de Janeiro prometem apoiar. Uma festa maravilhosa, digna do SESCOM Espírito Santo. E a gente já está aqui na expectativa para a próxima Conescape, contando com o apoio de toda a região sudeste, Rio de Janeiro. E vai dar tudo certo. Um abraço. Um brinde selou o final da solenidade e o início da festa. Vida longa ao SESCOM. 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 Obrigado.